E as tarifas do transporte coletivo da capital vão ficar mais caras a partir de amanhã. A liminar que suspendia o aumento das passagens foi derrubada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com isso, a tarifa de ônibus volta a custar R$ 3,75. Já nas lotações, o preço sobe para R$ 5,60. Para quem é usuário do cartão TRI, os créditos com valores antigos valem por 60 dias a contar da data de aquisição. O STF em Brasília aceitou os argumentos da Procuradoria-Geral do município que não tinha conseguido derrubar a liminar aqui na Justiça gaúcha. E quem paga, reclama. É abusivo na situação que a gente se encontra com esse aumento para a população. É bastante complicado. É péssimo, né? Porque não tem qualidade nenhuma. Os ônibus estão todos sucateados, não tem ar condicionado. A gente tem que pagar. A gente não pode reclamar. Eu não posso fazer greve. Os integrantes do PSOL, autores da ação que pediu a liminar, vão estudar novas medidas judiciais.